Estás a ver aí lá? Parece o Olímpio do Mar, o Piel, Boulangerie Cartier, tudo para comer os famosos bolos do chef, Cartier, estás a dizer o quê que é essa erva aí é para fazer queijo? E podem também fazer esta caminhada aqui pelo Caminho de Ferro, em inglês, na casinha da voadora? Não! Estás a dizer o quê que é essa erva aí é para fazer queijo? Eu não sei se é erva aí, é aqueles tarjos ali, aqueles castanhos, agora a gente vive isto lá na feira a vender. Ah estava a vender isto também? É só que tinha as folhas tortadas, lembro-te a dizer que não sabia o que é que era. Ah? Era isto. Isto aqui é um tuneluzito não? Ah? Pois calhar, é só uma passagemzinha. Pois pude, deve ficar engraçado quando cresce aí, tu deve ficar tudo verdinho. É só um tuneluzito, bora. Agora continua. Agora continua. E agora. Agora já entra. Agora entra. Agora é essejeiro. É30is que não tem Vamos lá, vamos lá. e podem também fazer esta caminhada aqui pelo caminho de ferro, como estão a ver vai por aqui, é muito bonita aqui em paris deste lado ali, tem ali o mapa daquele lado estamos ali já a ver o mapa pois há pessoas ali andando também deve-lhe um comboio que quer passar aqui também, aqui está fechado aqui está fechado deste lado, e é o caminho aqui por este caminho para aquele lado vamos lá ver aqui, este é o caminho que podem fazer para o caminho de ferro está a ver-lhe o percurso, está ali daquele lado isto aqui é o que? plantação, não sei o que, é o caminho de ferro é a coisa do caminho de ferro fazem aqui os coisas, tem casas de banho e tudo vou usar ali assim, nós estamos aqui podemos fazer aqui por este caminho, por ali 100 metros, está com os pontos 100 metros olha lá esta torre, o que é que será esta torre? artistas amadores, não sei o que inglês, aqui, agora aqui são bilhetes, primeira opção, dois bilhetes, cá são duas pessoas validar, vou pagar o teu cartão, sem recibo, agora tomem os bilhetes os dedos, ainda não estão não quer dizer levadura? não não gosta dessas coisas fechadas mas vindo a paisagem aqui vindo a paisagem cheia escadas ainda vamos levadura tem que ter que ter que fazer? não tem que ter que ficar com os bilhetes olha só olha só tem 5 metros olha só olha só olha só e estas aqui, não sei que é das piores são piores, não é? é, nem, não sei que é das piores tem a gente que tem que ser para ir olha só tem mais nada para fazer? Vão trabalhar com as obras? Vai vindo aqui as... Hadesse... Hadesse... Duasse... Acho que já se acabou... Foram poucas... Estás a ver aí? Parece o litro do mar! O Pierre! O Pierre! O Pierre! Boulangerie Cartier A famosa Boulangerie Cartier Até fazem fila aí para isto Tudo para... Comer os famosos bolos do chefe Cartier Então, Silvia, queres comer os bolos do chefe Cartier? Não, porque eu estive comendo os muito bons Tenho medo de que eles não apostarem e depois estragar-me este sabor que eu levo na boca Ah bem! E ontem também comi uns muito bons e ainda foram fetes por eles Não foram fetes por eles Não foram fetes por estar um moche Sabe eles é mais a fama que é outra coisa E eu gosto de ter o proveito com que a fama não é? Agora ter a fama e depois o proveito não apostar não vale a pena Se for na papelaria do Lelo no Porto Também deixa lá Mas traçeste lá um livrinho Traça... Mas aquilo é alguma coisa Tu viste lá alguns livros em condições? Viste que foi pinturas na parede Viste que está bem? Uma coisa pequenina com uma escada e vão por a danha para entrar lá dentro Oh pá! Disneylândia, Paris Paris, Torre Eiffel Já temos a cama já Foi só puxar para a frente A Lucília está feliz, já está ali a cerveja dela daqui Da Cro... Cronin A Lucília já está ali fazer feição Tu o que é que achas aqui disto? É piso É piso Lucília, o que é que achas aqui da comida? A pena é na terguilhados Na terguilhados? Mas é bom E a supinha, como é que estava a tua supinha? É boa Que era igual a desta aqui no Brasil não? Quarenta e um, quarenta e dois Um e trinta, estás a ver? É 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 Então, vê lá, podiste ter trazido um masqueiro dele. Se quiser deixar-te tomar, venha para aqui morar. Olha, de tomar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco. E a sua amiga, quem é que é? É, senão os conheço lá ali. Conheço lá ali? É, mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, se fica a lado. Até mas tu gostas dessas alturas. Olha lá para baixo. Eu estou, andando para baixo. Mas deste lado é que é melhor. Tem um buraco grande. É o que prendes lá o fundo. Até o Silvio, quem é que achas do passeio? Está muito frio, muito a ver. Está frio, muito a ver? Está só? Já está a chover. Olha para ali, você vai para a máquina. Porque fica mal, vá. Faz adeus. Tchau. Paris, Paulo, Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlândias. E na Ilha Terceira, nasceu. E na Ilha Terceira, nasceu. E na Ilha Terceira, nasceu.